A CIDADE NO BRASIL 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 DA LEA ORGANDA DO MUNICÍPIO O REGIMENTO DA CANDRA MUNICIPAL CONCEDEDOR POSSO Ao PRECEDO A CIDADE NO BRASIL O PRECIO Talvez um movimento Muito mais ativo Que esse Com a presença de poucos vereadores Por isso que Esse momento Deva ser registrado Exatamente pela Diferência Talvez pela O tempo novo O tempo novo Nós estamos Querendo empreender Na cidade de Cantina e Gantar E por que país Existe a sua presença De todos os vereadores Iniciando O vereador Rodrigo Galdinho Que muito nos alegre De onde Seu presença O vereador Inácio Falcão O vereador Rodrigo Ramos O vereador Napoleão Maracajá E ao vereador Napoleão Maracajá Sindicalista também Que o é Presidente Citar Fica com o nosso apelo De sentido Que diz Aos seguidores O secretário O secretário Que o Valar Correia Lima O vereador Miguel Rodrigues O vereador Número Farias O vereador O vereador Salvo Mouronha O vereador Galete Leip Também Aqui em presente O vereador João Batista O vereador do Arquite, ainda do vereador Buchada, também do vereador Brunco em Lima, também do Amigo, do vereador Reis, profissional de vítima de uma população conhecida mais fácil de identificar, o vereador Joia Germano, o vereador Marinaldo Cargozzi, o vereador Conterrano Vânio Alagão, Alexandre Fulicato, que eu também quero agradecer publicamente o seu gesto, o dia de ontem nos encontramos, e a Vossa Excelência também já anunciava, parceria, por isso a administração e a gestão comitiva de dois, e também nesse instante o registro, agradecimento, e o Vosso querido vereador, para finalizar, Lula Cabral, o nosso vereador Lula Cabral. Por fim, claro, fica mais uma vez a salvação a todos, todas as mais autoridades aqui presentes, a todos os amigos e familiares, e muito, mas muito mesmo, nos honra suas presenças, aos senhores e às senhoras. Motivado pela fé, revigorado pela perseverança, desde como princípio, a honestidade, a humildade e a força de trabalho, missões essas que aprendi dos meus pais, chegamos até aqui. Vaziar desses ensinamentos, ingressei na vida pública, com passagem registrada a poucos instantes, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. A vida do mundo público é repleta de desafios, e ser prefeito da minha cidade é uma honra muito grande, tornando-se a oportunidade e a condição ideal para atender a sociedade e contribuirmos decisivamente para o desenvolvimento do município, alavancando um projeto inovador de melhoria das condições de vida de poucos campinenses. A caminhada eleitoral me levou, nos últimos meses, a falar ainda mais com a minha cidade, com os novos distritos e zona rural tão exercida. Ouvir e discutir com a nossa gente e seus números de problemas. Conhecer as pessoas na intimidade e suas casas, e conhecer as suas dificuldades, me evolucionaram muito e me fortaleceram para continuar a luta. Afinal, minha origem social não é tão diferente da maioria daqueles que necessitam de ações do poder público para atender aos interesses coletivos mais viventes. A cada encontro, a unidade vinha a condição que poderia se doar ainda mais a esse povo, pois eles depositavam em mim a esperança de solução de seus problemas, principalmente no acesso à atenção básica, tanto na saúde quanto na educação, e outras tantas questões de interesse da sociedade. Na educação dos problemas, em suas soluções, envolveram crianças, jovens, mulheres, homens e idosos, que apresentaram para mim o diagnóstico fiel do município, contornado na cultura de suas emoções. O novo projeto de desenvolvimento para a Campina Grande se estruturou com a contribuição de todos. Reconheço a responsabilidade que tenho. Hoje sou prefeito de todos, com as ventas de Deus, não apenas aqueles que acompanharam nas atividades de campanha, mas todos indistintamente. Desse modo, meu compromisso com o povo de Campina se consolidou no pacto que foi selado no exercício soberano da cidade brasileira. Com a escolha do meu nome e do vice-presidente, o nome Ronaldo Cunha Liga Tiro, para gerir as políticas públicas que irão trazer inovação e desenvolvimento para a Campina Grande. Esse pacto foi estimado pela história política que ele representa, pela força pessoal sendo disponível, sendo gestor de interesses coletivos, com foco nas demandas daqueles que mais precisam do poder público. Chego a esse momento ainda mais convencido de que a Prefeitura tem que ser instrumento de melhoria de vidas de quem mais necessita. Essa é a sua obrigação maior. Só vale a pena ser um prefeito para alterar o presente quadro de desigualdade entre os que têm ou tiveram chances e que a gente quer alimentar a esperança de tê-las. Deus me permitiu a sua compreensão. Ele me concederá determinação, força e discernimento para realizá-la, superando obstáculos que são muitos e talvez inimagináveis. Tenho a oportunidade e a possibilidade de representar os interesses coletivos do meu povo. Para isso, desde o primeiro momento, após a invenção do primeiro turno, fiz convite público a todos os cidadãos campinenses, aos que vivem e transitam por Campina e aos agentes políticos, fossem eles aliados ou não. Da composição de forços que construímos na nossa coligação, para que se juntassem a nova cadeia de restaurar Campina o legado de totalismo de desenvolvimento econômico e social que se tornou uma marca de sua história, desde os tropeiros da Borborema. Reconheço a dimensão dos desafios que encontraremos e a exata fronteira dos meus limites, mas sei também que não sonharei sozinho os sonhos de mudança e da inovação, que são as aspirações de uma cidade inteira assumidas às urnas, sobretudo marcadas no coração e no sentimento coletivo de mudança que emergiam na nossa cidade, em nosso município. Tenho consciência de que, na partida dos sentimentos, serei tão somente perto desses sonhos de mudança e de inovação e estuarem o natural do IGF, da esperança e da determinação dos campinenses, capazes de nos fazer imbatíveis e invencíveis, sonhando e lutando juntos. Acabaram as disputas partidárias. Chegou a hora do trabalho, Sra. Campinas. Pela tradição que o caracteriza, nosso município é suficientemente grande para se comportar todas as correntes políticas e partidárias e, como evidentemente generosa, para esquecer o secretário de agência, em nome do futuro. A administração que hoje se instala no medirar os povos para que as brigas e divisões que marcaram o nosso cenário político nos últimos anos sejam apenas coisas do passado. Deus 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 me permitirá nessa administração que os retrosos todos nos que vão apenas para atender com o passado nos acertos que é preciso aperfeiçoar, nos equívocos e desígnios que é forçoso evitar. Da mesma maneira que sempre está consciente de que Campinas Grande nem foi nem poderia ter feito em oito anos, temos o discernimento e a humildade vai conhecer que a data de hoje marca a pena a foto do novo prefeito. Não há que desculação ou a reclamação da cidade. mas a tomada de condição ou do conjunto de ações que irão alavancar um novo projeto de desenvolvimento do nosso município. A nossa administração será adotada para o futuro. Não haverá reflexos nem perseguições, mas a execução de todas as medidas necessárias para que a marca administrativa atenda com mais eficácia as demandas da sociedade. Campinas é hoje o resultado do esforço coletivo de muitas administrações que provavelmente cometeram erros. Pois todos nós somos falidos. Porém que com absoluta certeza tiveram acertos e muitos acertos. Começaremos a administração do ponto exato do ponto exato em que a Prefeitura e o Estado serão entregues. Até porque não serão trabalhos e obras, pelo seu governo. Entretanto, obras e serviços de Campinas que é preciso continuar e concluir. Mudarão prioridades, mudarão seus linhas de práticas, mudarão as formas de ver o presente e encarar o futuro. Até porque o município finalizou seu desejo de mudança. Com a clareza que não deixou dúvidas, com a firmeza que não permitirá vacilações. Todo povo não se divide em seus transeiros e reivindicações. Campinas que é a resposta para os seus problemas, que são muitos. Mas não perderemos tempo em acontar com o Pagos. Tomaremos decisões de imediato para que trarão, de imediato que trarão a normalidade ao município. Pois compreendemos que é essa a nossa responsabilidade. é essa a nossa responsabilidade contornável é o que ajude nos entrega com unição intransferível. Com humildade, contudo também com muita convicção e determinação, assumo todas as responsabilidades que Campinas se continuou. Se erros e equíricos aconteceram, peço a Deus para evitá-los ou diminuí-los. A responsabilidade será unicamente minha. Campinas não liberar transferir responsabilidades ou culpas. Porém, é importante destacar as dificuldades iniciais que estão visíveis para toda a população, como o atraso no pagamento de servidores, de déficit terceiro e salário do meio de prezento, pendentes no pagamento de prestadores de serviços, atraso na consignação de entidades filantrópicas e de preços consignados, a questão da limpeza urbana, atraso dos fornecedores, obras paralisadas, problemas de inadimplência no cadastro e informatismo de crédito no que paga do Instituto Federal, Cade, entre outros desafios. Nesse aspecto, fazemos um apelo à sociedade, às lideranças turísticas, à imprensa, aos servidores e à população o sentido de compreender as dificuldades iniciais e colaborar com a administração neste recomeço. Se ninguém ao julgo de mim, nem mesmo na árvore acompanha que adicionamos críticas ou ofensas pessoais ao meu antecessor, o senhor Vendelino de Taldo Reino também não asterá na nova administração. Já lá, isso é a mais perente juíze de quem quer que seja. Para isso, existe a distância de burocráticos legais competentes. Só Campina terá o direito de fazer comparações. Só Campina e a história julgarão do rumo que eles antecederam, na interesse de seus acertos e em todos os atenuantes de seus equívocos. Inicialmente, a nova administração forá em prática alguns providências emergenciais, quanto à questão da imprensa urbana, reclamação da instituição diária, mutirão na área de saúde e retomada das obras paralisadas. Com relação à questão abrindo em parênteses da recuperação da instituição, o governador Ricardo Coutinho vai estar amanhã às 11 horas e a primeira semana no confrência e também será uma parceria importante entre o governo do Estado e a Prefeitura Municipal para inaugurar esse novo centro de parceria administrativa entre o governo do Estado e, evidentemente, também na sequência do próprio governo federal para ajudar a contribuir na questão da recuperação da instituição da cidade. As obras paralisadas... Em relação às obras paralisadas, recentemente Campinas foi, infelizmente, vista de acidente na Avenida de Figueiredo. Cinco pessoas foram vitimadas e já fica aqui o anúncio para retomar o da obra da duplicação da Avenida de Figueiredo para os próximos sete de janeiro. E o sete de janeiro fica válido da retomada daquela importante obra. Vamos, também, evidentemente, inovar com o projeto nosso, que é a Implantação da Álvao Celeste, interligando a guerra de 1830 à rua Gonçalves Dias, que dá acesso ao município de Máçara da Álvao Celeste, Comprometemos, ainda, instrumentos da Sousa e do Dias a implantar um novo calceta na cidade, gerando em torno de 2 mil novas empresas e o apoio na criação da empresa Alpargata com a geração de mais de mil novas oportunidades de trabalho. Vamos adquirir mais 10 novos fontes escolares, construiremos mais 300 novos infernos para a zona rural e daremos apoio emergencial ao mundo do campo com a baixa de mediana para superar ou minimizar os percados das fiagens que são vivos nos olhos de todos nós. Além, promovemos estudos para a plantação no hospital municipal e várias outras novidades para não me prolongar muito no detalhamento para cumprir os compromissos que foram assumidos por toda a população de campinete durante o período eleitoral. O nosso compromisso com o funcionalismo será de pagar em dia, rigorosamente em dia. E fica isso de algo para o momento aos cidades. Quanto às dívidas herdadas, faremos no levantamento e anunciaremos posteriormente as providências que serão adotadas dentro da capacidade financeira da Prefeitura. Finalmente, é chegada a hora de agradecer, pois reconheço que sozinho não iria alugar a luz. em primeiro lugar, reverenciou e agradeço a Deus que nos permitiu chegar até aqui. Agradeço ainda aos que estenderam as mãos para que mais segura pudesse caminhar. algumas cenas farão parte da minha legenda para sempre. São cenas carregadas de muita emoção, verdade, entrega, doação, superação de limites e crença na mudança que foram expressas nos olhares, falas e gestos de crianças, jovens, mulheres, homens e pessoas mais vividas que me acompanharam na crenhada e nos dão a exata dimensão do significado dessa eleição, da responsabilidade e da gratidão que temos com o povo. Conterrâneo, Deus me permitirá que ao senhor do mandato eu possa olhar para trás e dizer que os seus passos não foram perdidos, que suas emoções não foram em vão, me injustaram as suas convicções de uma cidade melhor para todos. Agradeço aos que me abriam seus braços em abraços para ter mais reconfortável eu me senti. Agradeço aos que rezaram e oraram comigo e por mim, me amparando com suas fé para que o mais longe eu avançasse. Eles me incundiram sua própria esperança para que mais forte eu estivesse. Agradeço de coração a todos os colaboradores da campanha que estiveram conosco nas caminhadas nas passeatas nos debates nos falantes nos bastidores da campanha na solução e gravação de milha eleitoral no comitê jovem no comitê central colocando adensivos e que vão ser adentro no contato aos que me cederam ao espaço a sua escada e me fecharam para exibir a propaganda aos jornalistas aos radialistas sobretudo aos que abriam espaço nos seus corações. Agradeço indistintamente a todos os candidatos a vereador aos que se elegeram e os que ainda merecerão de campanha uma nova oportunidade de disputa. O apoio cada um foi incisivo para a caminhada que nos trouxe até a fim. O passo que hoje campanha grande nos oferece é o resultado de uma longa e dura caminhada. Na absoluta impossibilidade de dominar todas as diferenças ou pessoas entre os milhares com quem partilhamos sonhos e percalços permitam-nos que existe no agradecimento de todos os sete anos o senador Cátio Cunhaíba. Ingerência maior do nosso partido com seguro e cheio indispensável nessa batalha. Muito obrigado senador Cátio. Obrigado. 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 Permita-me ainda de modo especial agradecer a dona Glória que mesmo na dor da perda de coeta foi sido e de forma generosa e muito especial invadirou também na condição da campanha e fica dona Glória de Jesus de coração por toda a sua determinação com a fiqueza e apoio que nos viu durante essa caminhada e ainda fazer uma referência particular e muito pessoal a um amigo que já não está fisicamente entre nós mas que no lugar privilegiado que Deus lhe reservou com o certo continuará nos viando com seus ensinamentos inspirando o seu exemplo. Refiro-me a Ronaldo Cunha Lima Por favor Ronaldo Cunha vereador prefeito deputado estadual e federal governador e senador mas sobretudo João Dança e vereador de Monete ambos e se visitar inicialmente poeta do Brasil pelo talento porque Deus o privilegiou e pela inspiração que o povo lhe insinuiu que Deus lhe permita sempre seguir o exemplo e os princípios sobre tudo que a política é feita como sacerdote como dizia o poeta a presença em nossa chapa como vice-prefeito do advogado empresário Ronaldo Cunha Lima Cripe é a solicitação que para mim é uma verdade sempre presente e a posição de vida Ronaldo e fez sempre dedicado e sempre do advogado e fez campinha reviver os altos do poeta Ronaldo a você o meu mais disponível agradecimento agradeço também aos meus tios sobrinhos sobrinhos primos cunhados a seus homens e a sua e a todos meus amigos agradeço o coração agradeço ainda de modo especialismo a minha família a minha mãe que se multiplicou que se multiplicou em oração trabalho e presença para que a hostandade com a ausência física do meu pai no ativo homem inteiro o meu ínter grupo de valores sólidos não se quiser pensões em desmontar com nossos projetos de vida agradeço também aos meus irmãos Isabel Moacir e Antonieta que sempre estiverem presente na minha caminhada de homicônia agradeço com carinho a minha esposa Micheline por todo amor por todo amor esforço dedicação companheirismo e gerenciamento da campanha ainda aos meus queridos filhos Vídeo e Vitória ou me compreendendo nas audiências por sempre me fortalecer na fé e no entusiasmo quando eu chegava desgastado fisicamente em nosso lar e vocês sempre estavam a me revivorar agradeço em memória a muitos que muito desejavam neste momento mas que não puderam chegar a este instante agradeço a Deus mais de hoje que não me faltou com a fé nem o momento mais duro desta caminhada meus senhores e minhas senhoras chegamos à prefeitura com as alianças que transparecemente assumimos na campanha em forma de problemas claros e definidos estamos sendo desafiados a inovar a usar a canalizar para a construção do futuro toda a esperança e toda a determinação do campinense toda a sua criatividade e inventividade mas para isso acontecer precisamos de parceiros porque ninguém faz nada sozinho com o campina vou continuar procurando como já o fiz antes mesmo dessa posse o governo do estado o governo federal nossas universidades públicas faculdades privadas empresas organizações da sociedade civil entidades e órgãos de classe movimentos sociais em busca de quem possa ajudar a campina a trabalhar em paz e crescer mais independentemente de questões partidárias e ideológicas não importa o projeto político desses partidos em potencial campina a ninguém será ter mais restado da mesma forma como jamais preferentes aficionários colaboradores e a nenhum cidadão atestados ideológicos prova de alinhamento político ou partidário a ninguém será pedido que define seus projetos quase díquitos disposições para firmar parcerias com campina para firmar parcerias com campina quando unidos pelo desejo de apoiar e fortalecer o município todos nós indistintamente serão iguais diante do seu futuro fecho com muita humildade a imprecia e viva colaboração do vereador presidente Nelson da Câmara Municipal fundamental e decisiva para a administração dentro do modelo de democracia representativa de harmonia independente dos poderes consagrados por nossa Constituição o poder legislativo será tratado com a consideração que merece os que receberam nas urnas junto com o mandato da soberania popular e da independência a corresponsabilidade pela solução de problemas e desafios que são da cidade inteira não apenas do poder executivo por fim peço com muita humildade a colaboração e dispensagem de todos os funcionários do povo inclusive os prestadores de serviços para os quais buscarem uma política que aumenta a autoestima e cria perspectiva de valorização desse modo todos eles poderão desempenhar com melhores resultados o papel de algo mais pronto e mediático entre a administração e o cidadão cantinense portanto é nossa missão utilizar todos os recursos financeiros humanos e institucionais da Prefeitura como instrumento de justiça social e benefício da cidadania isso é a obra maior que o presente nos exige e a história nos impõe e que construindo finista bondade Deus nos permitirá construir vice-prefeito Ronaldo Filho secretários integrantes da administração meus amigos seguindo os ensinamentos de poeta que Deus nos permita ao final do mandato que agora se inicia iremos refletir para nossa cidade para todo município e para os nossos conflitos cantina mudou nós não há o trabalho muito trabalho por amor do cidadão muito obrigado do cidadão do cidadão